Nós passamos o ano todo na sua companhia. A gente acordou, passou o dia batendo aquele papo, até chorou junto com você. O fim do ano chegou e a gente quis fazer uma homenagem diferente. No tema de fim de ano da Band FM, nós, locutores, vamos cantar pra você. Na beleza das palavras, bate o coração. Um sorriso de criança, o amor que vai chegar. Realizar um sonho, um brilho no olhar. O som que nos envolve, tudo é bom demais. Bom, bom, bom demais. Farmacia linda, canta junto com a gente. Terceiro, todo dia viver sempre em paz. O refrão é meu, hein? A parte mais importante é minha. Bom demais, bom demais, terceiro, solta a voz de Guilherme. Todo dia viver sempre em paz. Cantando ou sorrindo, falando com você. Estamos sempre juntos, a vida é pra viver. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Tudo é bom demais. Vamos lá, galera. Bom demais. Bom demais. Ter você. Bom demais. Ter você. Ah, é bom ter você aqui. Todo dia, todo dia. Viver sempre em paz. Viver sempre em paz. Bom demais. Na Band é bom demais. Ter você. Ter você. Ter você. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Viver sempre em paz. Viver sempre em paz. Bom demais. Tudo de bom, 2006. Bom demais pra todos nós aqui na Band. 2006 com muito axé e com muita alegria. Pra você, o MIT da Band é bem. É o nosso carinho, nossa dedicação, nosso amor. Obrigado. Feliz ano novo aí pra todo mundo. Feliz ano novo, galera, da Band. Porque na Band é bom demais. Boas festas e boa entrada. Ai, que delícia. Gente, um feliz 2006 pra todo mundo. E principalmente, muita alegria no coração. Bom 2006 pra todo mundo. Valeu, valeu demais. Boas festas. Feliz 2006 pra todo mundo, gente. Boas festas. 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 Obrigado.